Fala galera, estou aqui com mais um vídeo, e dessa vez nós vamos enfrentar gatos, gatos gente, os bichinhos mais medrosos no survival, você chega perto dele e sai correndo, pelo amor de deus, não vi bichinho mais medroso, nunca encontrei mais medroso do que os gatos no minecraft, mas gente, nós vamos enfrentar gatos no minecraft, já basta aquela jaguatirica, agora gatos, um pouco menores, são mais resistentes parece, ó, matou, foi um, eles vêm juntando, isso é bom, isso é bom porque eles vêm juntando, o que é isso aqui gente, estou colocando aqui o negócio que eu não estou nem vendo, eu estou colocando o negócio aqui, nossa estou colocando fio aqui, parece, Agora eu preciso bater neles, sai, sai esses fios que vai atrapalhar, tem um gatinho entrando dentro do, daqui dentro, sai daí, sai, eu vou quebrar tudo isso daqui, olha o tanto de gato que tem aqui, eu não devia ter colocado isso tanto aqui, acho que eu não vou nem precisar colocar mais depois, vou nem precisar colocar mais, é difícil, Gente, eu vou pegar essa espada aqui, vai ser difícil, coloca difícil nisso, nisso, eles vêm pegar o fio, né, é bom que aí já está aqui, ó, de primeira eles morrem, sai, olha isso, gente do céu, olha isso daqui, Minecraft, e é assim gente, é pra isso mesmo que eu estou fazendo essa série, pra testar qual animal é mais resistente no Minecraft, o gato entra na lista e fica na frente da Jaguatirica, né, quarto lugar, Jaguatirica vai pra quinta, fica atrás dos gatos, fica atrás dos gatinhos, hein, Jaguatirica, Por que que eu não consigo te bater? Nossa, aquele gatinho ali está com proteção? Acho que estava, um, 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 dois, dois, um, dois, um, 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 dois, acabou? Acabou. Nossa, olha o tanto disso daqui que eu estou pegando, gente, de fio, fio, sei lá o que que é daqui, fio, peguei com essa espadinha aqui, ó, esse tridente aqui, ó, causa oito de dano, mas, Ah, sei lá, também é, essas coisinhas aí, né, três minutos, gente, olha isso, demorou mais tempo pra matar os ursos polares, que foi quatro minutos, cinco, quatro, cinco minutos pra matar os ursos polares. Fiz dois buraquinhos aqui, ficou um fio aqui, ficou mesmo, cheio de fio aqui, opa, opa, aqui pode ter, pode ter aranha, né, então eu não quero que nenhuma aranha entre aqui, ou seja, eu vou fazer, aqui, Mas pode até subir em cima, mas tem o teto, tem o teto, nem vem. Gente, quem que vai ser o próximo? Tô curioso, quem que vai ser o próximo? Não esqueci. Cogo, vaca, morcego, papagaio, coelho, lhama, cavalo, burro, mula. Gente, acho que eu vou tirando uns, porque vai ficar muito, assim, muito animal, né, pra enfrentar no Minecraft. Ó, essa fileira aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu não vou enfrentar, então. Peraí, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, seis, sete, oito, nove, quarenta, quarenta, quarenta e oito, quarenta e oito monstros pra enfrentar ainda. Que que é isso? Não, e fora os animais marinhos Que eu nem vou enfrentar, né? Porque seria fora d'água Então seria uma covardia aqui, né? Então, gente Ó, vamos tirar alguns dessa lista Aqui, ó Tirar, deixa eu ver Tirar a mula e o burro, né? 2, então já é 46 Mas o daqui não vai enfrentar Traça nós pode tirar, né? A traça, é, eu posso colocar depois Então, gente, vamos fazer Ó, esse esqueleto aqui Esse esqueleto tira também Vamos fazer assim Depois de tudo, eu vou colocar todos os animais Um de cada raça Um de cada, só pra enfrentar eu Pra vocês verem, né? Porque vai ficar faltando Aí eu coloco o peixe, fora d'água, mas coloco Só pra vocês verem Como que vai ser todos os animais Só pra vocês verem todos os animais Tipo, tem uns que são muito estranhos Gente, assim Eu vou enfrentar muitos animais, né? É Tudo, né, gente? Todas Todos os animais Mesmo Mas, bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Rumo aos 50 inscritos Se não chegar aos 50 inscritos Vai ter Alex vs. Steve Tivez 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 Obrigado.